Olá pessoal, vamos conversar agora sobre a vulva ou genitália externa feminina. A vulva se localiza na região inferior do abdômen e é formada por duas dobras de tecido denominados externamente grandes lábios e internamente pequenos lábios. Tenho aqui um modelo dessa estrutura para demonstrar para vocês. Então aqui em creme nós temos os grandes lábios que tem uma conformação similar à pele da pessoa, inclusive com a mesma coloração ou uma coloração similar e a presença de pelos. Internamente nós vemos a presença de uma dobra denominada de pequenos lábios. Esses pequenos lábios aqui indicados em rosa, claro, são o que a gente denomina de mucosa, um epitélio que envolve uma superfície úmida. A superfície que é envolvida pelos pequenos lábios é o chamado vestíbulo vulvar ou vestíbulo da vagina. No interior dessa região nós temos da região inferior para a superior a presença da abertura da vagina, chamado entróito vaginal. Na região mediana a abertura da uretra. E acima, na confluência entre os dois pequenos lábios aqui, nós temos a região erógena feminina denominada clitóris ou clítoris. No interior do vestíbulo também estão presentes várias glândulas, como, por exemplo, as glândulas de Bartolin, que vão liberar compostos que vão lubrificar e proteger essa região. Bem, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Até a próxima, pessoal!